E aí galera que tá sintonizado aí no canal do Bike é Legal, hoje o papo vai ser um pouco diferente. Já faz algum tempo que caiu na rede uma piada que classifica os ciclistas de acordo com a sua performance. Na verdade isso daí é mais uma piada dessa turma que gosta de pedalar nas trilhas no fim de semana e rodar pelas cidades durante a noite. Uma turma muito divertida que gosta mesmo é de zoar com a cara um do outro. O fato é que a piada classifica muito bem os ciclistas. E lá no topo estão os Galáticos, uma turma seleta que tem DNA de atleta nas veias. De fora até dá raiva porque parece muito fácil estar no nível deles. Ledo engano, essa turma treina muito e compete até com a sombra. E em geral gasta muito mais do que pode na bicicleta. Abaixo dos Galáticos, já no nível de mortais, estão os Brutos. E a gente percebe na cara deles a brutalidade do esforço que fazem para estarem bem na fita. E sim, eles treinam muito. Muitas vezes escondidos. O que eles querem mesmo é chegar ao nível Galático. Na minha opinião, a versão feminina desse segmento é maravilhosa. Eu mesmo conheço uma pá delas que dão couro em muito marmanjo. E esses caras, não raro, se arrebentam todos, tentando ficar na roda delas. São Brutas e Lindas. Abaixo dos Brutos estão os Fortes. Depois, os Fortes dos Fracos e os Fracos. Daí, lá no fundão, abaixo de todos, está o Peba. E o Peba é aquele que persiste no fundão. Pedala devagar, para toda hora, mesmo que não esteja cansado. Apenas para admirar a paisagem. Ou para fazer mais uma foto da turma do fundão. Para oferecer uma bananinha àquele colega. Também um Peba. E Peba, que é Peba de verdade, sempre promete que vai começar a treinar. Sabendo que não tem como cumprir. Pois a vontade é sempre muito maior do que a real possibilidade. E tem mais. A bike do Peba é sempre mais pesada por natureza. Sem falar que ele carrega de tudo consigo. Câmera extra, câmera extra para o amigo. Capa de chuva, capa de chuva extra para o outro amigo. Ferramentas e muita comida. E está sempre com um eterno sorriso estampado na cara. Feliz. Na real, a elite do fundo é mesmo o Peba. Incluindo-se aí, eu. Que sou Peba com muito orgulho. E se tiver alguém mais devagar do que eu, pode deixar que eu espero. Pois ninguém no passeio pode ser mais Peba do que eu. Na real, somos muitos. Somos plural. Mas a palavra Peba não admite S. O plural de Peba é os Peba. No mais puro e belo, italianismo. Língua que não tem S nos seus plurais. E pode ter certeza que entre os Pebas do Peba, vai ter sempre o italiano oriundo, escrachado. E por mais que a gente tente sair da classe dos Peba, não tem jeito. Mesmo com forma física de bruto, Peba que é Peba, está lá com a turma. E pense bem. É sempre a turma do fundão que garante as histórias mais hilárias do pedal. Todas protagonizadas pelo Peba de carteirinha. E se você quer se divertir nas trilhas, faça como eu. Seja um Peba convicto e junte-se ao fundão. Assim, para os fortes e brutos eu digo, parabéns. Quanto mais vocês melhoram, mais tempo vocês ficam esperando os Peba da turma. E para os galácticos, um lembrete. Tem os olímpicos. Este sim, eu quero ver vocês alcançarem. E para os meus amigos Peba, eu digo, vambora pedalar. Devagar, a gente sempre chega lá com cãibra na bochecha de tanto rir. É isso aí, galera. Olímpico, galáctico, bruto, forte, forte do fraco, fraco ou Peba. O importante é pedalar. E se for com família e amigos, é muito melhor. Aqui todos concordamos que bike é legal. É muito legal. Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E deixe nos comentários a sua história de Peba. Nós vamos selecionar as melhores e fazer um vídeo contando todas elas aqui no nosso canal do Bike é Legal. Valeu? E vambora pedalar, seus Peba!